...ambiente do governo passado, recebemos finalmente o Paulo Câmara, o último governador do Estado. E hoje temos essa alegria de tê-la aqui presente no nosso cirurgião. Desejamos sucesso para a senhora e agradecemos muito essa deferência de nos atender, de ter visitado o nosso Instituto Histórico. Uma boa tarde para todos.